E aí família, tudo verde com vocês? Primeiro vídeo do dia aqui pra atualizar vocês sobre as últimas do Verdão Provavelmente eu volto mais tarde com mais informação, hein? Mas antes queria pedir pra que você deixasse o like, que é muito importante, se inscrevesse aqui no canal Ativasse o sino de notificação também, assim você ajuda o canal a crescer e não custa nada pra você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo Gente, atenção que tem notícia muito importante, vocês precisam saber das coisas que estão rolando aqui no Verdão Então eu vou atualizar vocês Gente, antes eu queria apresentar aqui pra quem ainda não conhece a Keep Calm, gente A sua próxima escola de inglês, gente, está com tudo, né? Além da experiência de 42 anos do Bob no ensino de inglês, de língua inglesa Na verdade o Bob, além de ser professor de inglês também, a Palmeirense também acompanha aqui o canal, né? Então vamos dar uma moral lá pra Keep Calm Eles estão apoiando vários projetos de relevância, inclusive o projeto GV Bem Animal, gente Que visa cuidar dos animaizinhos abandonados, maltratados aí Então, gente, 5% de cada nova matrícula na escola até o final desse ano será doado pra esse projeto tão importante, gente Pra nossa sociedade Eu fico pensando os animaizinhos abandonados justamente nesse momento de muito frio que tá fazendo E que vai fazer essa semana chuva Então, assim, se você quer aprender inglês, você tem a oportunidade de aprender inglês E ainda ajudar esse projeto sensacional Vou deixar tudo certinho aqui na descrição Já vocês viram passando também o telefone da escola Dá uma força lá, porque você pode aprender inglês e ainda ajudar Tamo junto? É... vamos lá Vamos começar falando sobre a notícia aqui que vocês precisam saber, né? Vocês precisam saber disso Tá um bem... praticamente certo já a contratação do lateral esquerdo Piqueres, Piqueres, Piqueres Ainda não sei como se pronuncia o sobrenome, o nome, o sobrenome dele É... mas vamos lá O Piqueres, vamos chamar assim Ele já, inclusive, já deu entrevista falando que tá... tá só ajustando alguns detalhes Ele provavelmente deve ser mais um reforço a estar chegando no Palmeiras nos próximos dias E uma coisa importante que eu acho que vocês precisam saber Porque envolve rival Na Sul-Americana, gente O Piqueres foi titular nas duas partidas contra o Corinthians, né? Atuando pelo Penharol contra o Corinthians O carro de som resolveu passar bem agora Valeu, amigão, valeu Calma aí, gente, já volto Gente, sem zoeira Eles só passam o carro de som quando eu tô gravando É marcação, é sério, não... enfim É... e na primeira, né? No primeiro confronto Os uruguais venceram por 2x0 E foi o próprio Piqueres que contribuiu aí com uma assistência E no segundo jogo, né? Né? Goleou o Corinthians aí por 4x0 Então, Piqueres, você vai vir para o clube certo, né? Essa rivalidade já tem entre Palmeiras e Corinthians Espero que nos próximos dias, né? A gente tenha boas notícias sobre a contratação do Piqueres E que ele possa ajudar o Verdão Ele é um jogador muito ofensivo É uma das qualidades do Piqueres, né? E é uma qualidade também do Vinha Então, é um jogador que chega também Para substituir o Vinha Inclusive, é um jogador também de seleção Já foi convocado para a seleção sub-20 Só não foi convocado para a Copa América Porque ele sofreu uma lesão aí Então, não foi chamado por conta disso Mas, olha, é uma contratação que me agrada demais Ainda mais saber que ele foi Contribuiu para a goleada em cima do Corinthians, né? Então, é isso Agora, a segunda informação aqui Bem rapidinho, gente É sobre o possível adversário da Leila Na verdade, que não existe, né? Podemos usar esse termo, adversário Todo mundo sabe que a Leila vai concorrer à presidência aí No final do ano E eu tinha Inclusive, eu trouxe uma informação aqui para vocês Que o Pastore tinha se candidatado, né? Estava tentando se candidatar, na verdade Até falei que ele era bem ligado à política, enfim Mas ele não teve aceitação unânime entre os opositores E por isso, ele não vai concorrer junto com a Leila Aí, tá, né? Inclusive, eu estava lendo uma reportagem sobre isso Que não tem ninguém no momento para concorrer com a Leila Paulo Nobre não vai Já falou que não quer voltar para a política do Palmeiras Eu acho, assim, o achômetro meu É que a maioria já sabe que é a Leila que vai vencer Eu acho que o único ali que poderia tirar Talvez essa candidatura, né? Da Leila Seria o Paulo Nobre E o Paulo Nobre já falou que não vai voltar Então, assim, não tem ninguém, por enquanto Para concorrer com a Leila, né? E eles têm até dia 26 de agosto, se eu não me engano Para apresentar aí Um candidato para concorrer com a Leila Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos Deixe sua opinião, já perguntei, mas deixe sua opinião Você acha que a Leila vai ser uma boa presidente aqui para o Palmeiras? Deixe aqui que eu quero saber aí Que o público é muito rotativo, né? Então deixe aqui a sua opinião Agora, a notícia mais importante aqui, né, gente? Notícia importantíssima É sobre o superávit do Palmeiras A gente reclama quando tem que reclamar A gente critica quando tem que criticar Né? Às vezes a gente bate na diretoria A gente reclama do Anderson Barros A gente reclama do Gagliotti Mas se é para elogiar A gente vai fazer isso também Vocês me cobram muito isso Caso as coisas boas você não fala Tô aqui falando Gente, Palmeiras fecha o mês de maio Com um lucro, né, apresentado aí De 66 milhões de reais, tá? Inclusive, foi ao longo dos meses, né? Que já foi apresentado aí esse superávit No mês de maio Inclusive o COF do Palmeiras Aprovou o balancete aí no mês de maio De 17 milhões de superávit E assim, a gente tem que entender Que isso é importante Porque no momento que nós estamos vivendo Sem público no estádio Sem gerar receita com o avante, né? Então assim, tá ótimo pro Palmeiras Poderia estar melhor se o Palmeiras tivesse avançado Na Copa do Brasil Saímos precocemente Mas o Palmeiras avançou na Libertadores Já é um dinheiro a mais que entra Vamos torcer pra que o Palmeiras chegue Até mesmo na final Vença, né? Porque aí é mais dinheiro ainda Eu acredito que nos próximos três meses Eu acredito que o público no estádio Vai voltar aos poucos, né? O Flamengo já teve público no estádio, né? O Flamengo é privilegiado em tudo Enfim, nem vou... Esse nem é o assunto do vídeo Mas eu acredito que nos próximos três meses Volte, assim, no geral, né? Pelo menos, sei lá Alguma porcentagem 30%, 50%, não sei Mas eu acredito que deva voltar E com isso vai melhorar ainda mais A gente fala em contratações, né? Mas o Palmeiras está se mexendo no mercado Acabou de chegar o Jorge Está chegando um novo jogador Então, assim, a gente achou que não viria reforços A gente criticava muito isso A gente cobrava muito isso A gente falou Ah, não adianta ter o superávit de milhões E não vir contratações E não reforçar o time do Palmeiras Mas o Palmeiras está ligado O Maurício Gariotti que falou que iria segurar ali Que não iria fazer contratações Está se mexendo Espero que continue dessa forma A gente espera agora um lateral direito também Porque eu sei que a torcida quer muito E é isso Estou feliz com o superávit do Palmeiras E como eu falei Se é para elogiar A gente elogia também Eu quero saber a sua opinião Achei uma notícia importantíssima Para passar para vocês Porque se fosse déficit Ah, o Palmeiras está com déficit de 500 milhões De 100 milhões Estaria todo mundo comentando Manchete, tudo quanto é lugar Então, se é para o bem do Palmeiras A gente fala aqui também Porque é importante essa informação Foi importante saber dessa informação Foi importante passar para vocês Tamo junto família Provavelmente eu volto mais tarde Com mais informações do Palmeiras Por enquanto Agora de manhã é isso que tem E eu vim aqui para informar para vocês Tamo junto Um beijo, um abraço Até mais E avante Vale